É bom vencer um desafio, né? A má notícia é que o próximo é o mais difícil e o mais técnico da noite. Não percam o foco, esqueçam o cansaço, que agora é tudo ou nada. Vamos? Vamos! Sim! Sim! Senhoras e senhores, nesse último desafio, o bicho vai pegar. De repente, um barulho de rodinhas e entra um monte de peixe pendurado. Socorro Deus! Só que é socorro Deus! Só isso! Eu sou automaticamente transportada para a minha cidade, para onde eu nasci, para onde eu cresci. Minha família inteira é de pescadores, o sustento da minha família é da pesca. É muito gratificante estar participando disso. Prova dos peixes. Vocês devem estar vendo já que eles têm tamanhos diferentes, mas essa é a beleza da natureza. Vão oferecer todos o mesmo desafio. Vocês vão vir agora buscar essa pescada amarela e vão levar para as suas bancadas. Eu saio correndo, eu sou a primeira, então eu escolho um peixe não tão grande que ele caiba perfeitamente na minha bancada. Um peixe quase do meu tamanho. Tô f***. A gente tem aqui um belíssimo pescado. A gente entende que para comer um peixe desse, o mínimo que um cozinheiro, um chefe deve fazer para honrar esse sacrifício é aproveitar o máximo possível. Então, para apresentar para vocês o potencial de uma pescada amarela, eu separei alguns cortes aqui. Primeiro aqui, um dos filés, um lado do peixe. A carcaça e a pele, que são ótimas para caldo. Aqui a gente tem as nadadeiras, tem um balanço de colágeno e gordura maravilhoso. Tem muita carne. O colar, que fica aqui atrás da cabeça, pode ser servido assim, assado na brasa, temperado com uma salsa. As bochechas, uma iguaria, uma verdadeira iguaria, só não mais rara do que a cocótia, que os espanhóis adoram. É essa parte aqui, cheia de colágeno. Eles usam para fazer um piu-piu na panela, um molho rico. Aqui, nesses espetinhos, todas aquelas partes fininhas que você não conseguiria grelhar, mantendo o ponto do peixe. A gente junta, faz um espetinho que pode ser temperado e direto para a brasa ou para a frigideira. Os olhos, que são um emocionante incrível. Tem um gel muito poderoso, que tem muitíssimas aplicações. Aqui a costelinha, deliciosa. Aqui cortes da barriga, que estão juntos da costelinha e que podem virar uma salsicha, podem virar um tartar. Aqui a parte de baixo do lombo, que eu tirei a pele. E aqui o lombo superior, que na maioria dos lugares é a única coisa que se serve do peixe. Então vocês vão ter que fazer um trabalho muito, muito cuidadoso. Estão preparados para fazer isso aqui? Sim, Chef! Não, vocês não estão. Eu vim da beira da praia. Gosto de cozinhar peixe. Prova de peixe está no papo. E para hoje o que vocês vão fazer é tirar as escamas e fazer dois filés. Acho que não precisa demonstrar, né? Isso todo mundo faz. Não, não precisa, não precisa. Muito bem. A única coisa que a gente precisa fazer é o quê? Tirar o filé do peixe. Mas o filé do peixe é quase do meu tamanho. A técnica para tirar o filé de um peixe pequeno e de um peixe grande é basicamente a mesma. Secando o peixe, essa é uma dica importante. Tábua limpa. Então eu vou começar a descamar o peixe numa técnica que os japoneses chamam, se não me engano, de ikibiko. Que no Brasil a gente chama de carioca. Vou tirar a pele entre a escama e a própria pele do peixe. Obviamente, sem tirar a carne, sem fazer sujeira. Esse é um dos jeitos de limpar, tirar as escamas. Eu acho que o Rodrigo faz de uma maneira mais técnica, que eu não conhecia. Estou acostumada com o jeito mais raiz de pescador de praia mesmo, tirando a escama com faca, com a ponta da faca. Falei que esse é um jeito de tirar as escamas. Então tem outro jeito, né? E como é? Vocês têm um objeto desse aí, e a gente vai arrancar todas as escamas. Qual que é mais bonito? Boa! Quando estiverem separando os filés, tentem tirar o máximo possível de carne dos ossos, e vão tentar preservar o máximo a carne dos filés intactos. Porque na hora que você estiver porcionando, você não quer a carne toda retalhada, pontuada pela faca. E ela é muito delicada. A carne vai rasgar até com a pressão dos dedos. Muito mais com a faca, não é? Vocês têm uma tesoura nas suas bancadas. Então um jeito de separar as costelas aqui, é cortando com a tesoura. Isso vai ajudar você a preservar o peixe, e a preservar uma coisa muito importante também. Seus dedos. Temos aqui uma banda de pescada amarela. Ele pega aquele peixe de mais de metro, tira o filé, sai só a espinhazinha, faz parecer fácil. Pô, que filé, hein? Chefe. Tem muito, mas muito mais trabalho que dá pra fazer aqui. Mas a tarefa de vocês hoje é essa. Tirar as duas bandas, tirando primeiro as escamas. Combinado? Combinado, chefe. Estão prontos? Sim, chefe. Facas afiadas? Sim, chefe. Votem suas posições. O que é necessário, o que é obrigatório, é tirar as escamas do peixe e os dois filés. Juízo em 3, 2, 1, começou! É grande, hein? Tá louco. E se eu ficar meio perdida, você me dá um norte? Eu vou. Promete. Eu começo a prova tirando a pele do peixe e vou puxando e passando a faca. Com muito cuidado, tirando só a gordurinha e a pele. Tem gente aqui usando a técnica do Rodrigo pra tirar as escamas, mas eu não sei se não tão levando um monte de coisa junto. Aquela ali tá tentando fazer o que tu fez, mas ela tá arrancando toda a pele. O macho começa a escamar aqui, ó. Começa a escama pra todo lado. Vem a escama do lado, vem a escama do outro. Chuva de escama em mim. Que lindo, meus enfeites de cabelo. Tá bem que eu tô de turbante, que se não entra aqui, ó, nunca mais sai. Eu sei que pra você já é um hábito, mas o que é a parte mais difícil? Olha, primeiro, o mais importante é dizer que eu tô apreendendo, né? E cada vez que a gente vê um profissional, né, desses que honram e amam o seu ofício, por exemplo, um peixeiro. Um peixeiro trabalhar é de uma poesia, né? Cada gesto tem uma função, nada é desperdiçado, nenhum movimento, nenhum segundo. Mas como cozinheiro, tenho a responsabilidade, né, de fazer o máximo pra honrar e preservar esse produto. Então, meu foco seria não machucar o peixe. Mas a grande dificuldade desse trabalho de hoje, pra ele, é o segundo filé. Porque se não tem o apoio igual, então é muito mais fácil de fazer isso com o segundo filé. Com certeza. Porque eu ponho o meu filé, é sempre mais fácil. Não é para o profissional de trabalho, não. Mas eu tô vendo daqui que tem gente que tá habituada. E tem gente que nunca fez isso na vida. Tô cortando meu peixe, tudo certo, maravilhoso. Quando chega no final, o negócio faz assim e o desespero toma conta. Tiro o filé do lado. Perfeito. Viro o peixe, tiro o outro. Beleza. Tá feito. O pessoal tava tirando esse cano ainda. Pode virar pra gente, Juliano, por favor. Aqui. Difícil, né, cozinhar com machucado. Por isso que eu falo pra não cortar o dedo. Ter que lidar com aqueles peixes gigantes, com uma mão a menos, é jogar a prova do chefe do videogame no modo hard. Chefe, só o meu que tem essa barriga marrom. Não, tem vários que tem. É o meu tipo, hein? Eu consegui tirar as espinhas. Com a príncia. Com a príncia. É fácil do que eu imaginava. Pessoal, tempo encerrado. A gente observou vocês trabalhando. E agora, hora da verdade. O chefe Rodrigo se aproxima lentamente da minha bancada, levanta o peixe e o outro filé tá ali, ó, pendurado. Não deu tempo de cortar. Zoraida, Marina, vi que se esforçaram, mas não foi esse o combinado. Não foi essa a tarefa pedida na prova. Vocês vão embora. Eu sabia dessa possibilidade de não passar, mas não por causa da pele do peixe. Até pensei que seria uma coisa boa tirar. Tudo tem hora certa pra acontecer e eu acho que eu prefiro pensar que talvez esse não seja o momento certo. Eu sei não, mulher. Eu sei. Volta na outra temporada, falando sério. Muita inscrição pra você fazer ainda na vida. Você também. Não vou desistir. Obrigada. É igual quando você termina o namoro, sabe? Você fica muito triste. Aí depois, conforme o tempo vai passando, as coisas vão melhorando. Mas meu coração tá partido por causa do MasterChef. Acabou pra ti, Camila. Eu tenho um sentimento de missão cumprida, porque eu acho que mesmo não tendo pegado o avental, eu tratei a comida com respeito, como deve ser. Não deu, Prieta. Não. Obrigado. Ó, você treinou a gente aí pra ficar no seu lugar, né? Aquele ali? Ele vai me representar. Então tá bom. Ele vai representar o Pôlego Preto. Muito obrigado por esse espaço. Foi muito importante pra mim estar aqui. Você se divertiu, foi bom? Muito, muito. Muito bom. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Jakan passa, mete o dedo, olha pra minha bancada. Eu tava quase ensaiando o discurso de derrota que eu ia falar pra Ana lá no final. Tava feio. Não tem como dizer que tava bonito, por mais confiança que eu tivesse. Já tava com o cheirinho do Avental. Eu queria representar a Paraíba, mas tem muita gente boa aí. Vai ser, pro resto da temporada vai ser muito lindo, certeza. Vai. A paixão continua. A paixão só cresceu agora. O que eu queria me enganar. A paixão continua. O que eu queria me enganar? Que faz isso com muita frequência. E eles filetaram um peixe mais bonito que o meu. Tchau, Frank. Bom, vocês passaram por três desafios. Muito difíceis. Esse último especialmente. O que que acontece agora? Acontece que o nosso próximo encontro é dentro da cozinha do Masterchef. Tô dentro do Masterchef. Agora eu quero o meu Avental, nego, véi. Cuida. Cadê meu Avental? Arrocha. Olha, na realidade eu tô muito além do que eu imaginava, tá? Mas eu tô avançando, tô animado e espero continuar. A gente se vê lá. Tchau pra vocês. Tchau. Meu coração quase sai pela boca. Eu nunca senti uma felicidade tão grande na minha vida. Que alguém me belisca. Não pode ser real. Agora chegou minha hora de mostrar o verdadeiro cozinheiro. No próximo programa, os cozinheiros amadores finalmente entrarão pela primeira vez na cozinha mais famosa do Brasil. Sejam todos muito bem-vindos a tão sonhada cozinha do Masterchef. E a disputa ficará ainda mais acirrada. Nessa última seletiva, vocês terão que se enfrentar em um bate. As batalhas serão intensas. E todos estão com sangue nos olhos. Vai panelinha, pega pressãozinha. Eles estão muito atrasados. Sabe o que pode acontecer? Que a gente manda os quatro embora. Corre, Clóvis. Corre, não dá tempo. Bora, galera. Vai voltar hoje, meu parceiro. Vai voltar hoje e é isso. É a última etapa para garantir o desejado avental. Gente, que loucura. Primeiro avental dessa temporada. Mitsubishi Motors. Entre em modo MIT e viva o off. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho